E aí pessoal, eu sou o Gesserc, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vocês irão aprender a como resolver o problema quando você não consegue acessar ou entrar no Facebook. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, porque isso me ajuda muito na divulgação do vídeo. E caso você não seja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui e não perder nada, beleza? Então, vamos para o vídeo aí. Bom pessoal, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, vocês terão que acessar as configurações aí do seu dispositivo. Pode ser que apareça para você configurar ou configurações, tá? Depois você vai estar procurando aqui por aplicativos. E agora vai estar procurando pelo Facebook, pelo aplicativo do Facebook instalado no seu dispositivo, beleza? Deixa eu descer na barra de rolagem aqui. Aqui está o nosso Facebook, você vai estar dando um clique para estar acessando. E nas informações do aplicativo, você vai estar clicando aqui em forçar parada, beleza? Não é desativar, é clicar aqui em forçar parada. Confirme aí a interrupção. Beleza, agora você vai vir aqui em armazenamento. Caso não apareça aí para você o armazenamento, pode aparecer direto o que vai aparecer para mim aqui quando eu clicar em armazenamento. As seguintes informações. Para você estar limpando os dados aí do aplicativo, tá? Como o meu não tem problema, eu não estarei limpando. Mas aí, como o seu está acontecendo esse probleminha aí, você vai estar apagando aqui para corrigir o erro que está dando no seu Facebook ao você tentar acessá-lo, beleza? E você também clica aqui para estar limpando o cachê. Tranquilo? Depois disso, você vai estar voltando aqui e já poderá acessar o seu Facebook, beleza? E com certeza irá resolver o problema. Caso você não consiga resolver esse erro aí que está dando, de você conseguir acessá-lo, deixa aqui nos comentários que eu estarei te ajudando, beleza? Beleza? Bom pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, como eu disse, deixa aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho